Salve, salve rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aí do Chaves. Bom rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa aquele like, se inscreva se caso não for inscrito. E rapaziada, me siga também nas redes sociais, me siga aí também na Twitch, certo? Que eu ando fazendo live lá. Me siga no Instagram também, que eu vou deixar aqui na tela ou se não na descrição, beleza? E acompanha lá, porque quando tiver live eu vou avisar pelo Instagram. E as lives geralmente eu tô fazendo pela Twitch, ou se não, eu tô pensando em começar a fazer pelo YouTube também, beleza? E é isso rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Aquele highlight maroto, beleza? Tamo junto, é nóis! E aí 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 Down below, down below, down below, down below, down below, down below, down below Riding rich shit, I did it to the safe route Nigga came from the bottom, I had to make it out I was trapping in the box, I had to break out Heard my soul when the feds kicked down the vacant house Black truck on the corner, they had a stakeout Seen a dope boy pulling out a rave out Had to get up out of the hood to the lake house The head chef bout to bring my stakeout I was born of the leaders, swiping them visas They think a nigga Rondo, cause I always give a Nina Now my jury wetter than I confine her Quick trick to Catalina, white bitch better Selena Fucker than a nigga gotta leave her I just wanna shine like the Red Root star cause a nigga been down so long Ain't nobody seen her vision dog, got it all on her own Remember them nights I was driving, I was driving all night long Now I keep a shooter on the right, just in case a nigga try to do me wrong Came from the bottom, down below Maybe them cold nights, I was sleeping on the floor All you dream about a 4G, I don't feel that it down below A nigga got so much money on me, I can't count no more Down below, down below, down below Down below, down below, down below, down below, yeah, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau